É pra dançar! Porró! Paixão demais! Paixão demais! Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede a renda o pé de volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida É o forró! Paixão demais! Pra você se apaixonar! Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pega a renda o pé de volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida